Música Repetitivo discute no STJ a extensão do creditamento de IPI para produtos finais não tributados. A primeira sessão do STJ por unanimidade afetou dois recursos especiais de relatoria do ministro Mauro Campiwell Marques para julgamento pelo rito dos repetitivos. A questão controvertida cadastrada como tema 1247 na base de dados do STJ é a possibilidade de se estender o creditamento de impostos sobre produtos industrializados IPI previsto no artigo 11 da lei 9.779 de 1999 também para os produtos finais não tributados N.T. imunes previstos no artigo 155, parágrafo 3º da Constituição Federal de 1988. O ministro Mauro Campiwell destacou que a Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas do Tribunal identificou 91 acórdons e 278 decisões monocráticas sobre o tema. E afirmou que para cortar o fluxo de processos enviados ao STJ referentes a essa matéria é necessário recurso repetitivo. Até o julgamento, o colegiado decidiu suspender a tramitação de todos os processos sobre o mesmo assunto em primeira e segunda instâncias e também no STJ. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL